Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, vou guiar você numa meditação, quero que você escolha um lugar para se sentar ou deitar-se, feche seus olhos, relaxa, solta bem o seu corpo, deixa a respiração bem tranquila e agora você presta muita atenção em cada palavra que será dita nessa meditação que eu vou guiar para você, apenas relaxe. Na infinidade da vida onde você está, tudo é perfeito, tudo é pleno, tudo é completo, você vive em harmonia e equilíbrio com todas as pessoas que você conhece, bem no centro do seu peito existe uma fonte infinita de amor e agora você deixa esse amor vir à tona e esse amor ele enche seu coração, seu corpo, sua mente, sua consciência, todo o seu corpo começa agora a ser preenchido por amor e começa agora a irradiar-se de você em todas as direções e volta para você multiplicado. Quanto mais amor você usa e doa, mais amor você tem para usar e doar, é um suprimento infinito e você se sente muito bem com esse amor, pois é uma sensação e uma expressão da sua alegria interior. Você se ama, portanto cuida carinhosamente de todo o seu corpo, amorosamente você o alimenta com comidas e bebidas nutritivas, amorosamente você exercita e arruma o seu corpo e o seu corpo com carinho te responde com saúde e energias vibrantes. Você se ama, portanto você dá a si mesmo um lar muito confortável, que atende as suas necessidades e onde você sente prazer em morar, você enche todos os cômodos com a vibração do amor, para que assim cada um que entrar no seu lar, inclusive você, você, sintam-se abraçados e nutridos por esse amor, você se ama, portanto você trabalha no que realmente gosta de fazer, usa as suas habilidades, sua criatividade e os seus talentos naquilo que gosta de fazer, você trabalha para e com pessoas que ama e que te amam, você recebe um bom pagamento pelos seus serviços, você se ama, você se ama, portanto você pensa e age carinhosamente com todos, pois você sabe que tudo que você dá volta a você multiplicado, você atrai somente pessoas carinhosas para o seu mundo, pois elas são reflexo de você, você se ama, você se ama, portanto agora você perdoa e liberta totalmente o passado e todas as experiências passadas, você está livre, você se ama, portanto você vive plenamente o presente, vivenciando cada momento como bom e sabendo que o seu futuro é brilhante, alegre, seguro, pois você é um filho, uma filha amada do universo e o universo com todo amor cuida de você agora e para sempre, tudo está bem no seu mundo, tudo está muito bem no seu mundo.